Amar não é investimento. Amar é doação. Se tu está esperando que terá recompensa, na verdade você não está mando, você está fazendo investimento. Não é investimento. Tu não vai ter retribuição. Tanto que as maiores manifestações de amor são as discretas. São aquelas que não são gritadas, são aquelas que não são evidenciadas. As maiores recriações de amor talvez nunca venham à tona. O jornalista e escritor Fabrício Carpinejar participou do Encontro do Saber do mês de julho na Cibra. Com o tema Como amar e investir sem trair princípios, o escritor falou sobre amor, relacionamentos e situações do cotidiano. O bate-papo contou com a participação do público, que foi constantemente provocado por Carpinejar. Na verdade eu sou um fofoqueiro. Então, tu vê só, eu consegui transformar o meu prazer de ser fofoqueiro em uma arte. Ou seja, eu partilho a fofoca com quem até eu nem conheço. Eu atingi um patamar que minha mãe não atingiu com a fofoca. Eu acredito que a gente precisa ter humor. Eu procuro isso nas crônicas. Leveza para tratar de assuntos sérios. O único jeito de emocionar é pelo riso. A gente só é vulnerável pelo riso. Quando a gente chora, a gente se fecha. A gente se tranca. A gente é surdo. Chorar é ficar surdo. Rir é ficar atento. Se quer contar, passar alguma mensagem para alguém, faça rir. A minha pergunta é como é que tu sabe que agora realmente é para valer... Não sei. Pois é. Tu diz ela agora... Eu não sei se é para valer. Agora ela se apaixonou por alguém que é alguém que... Porque eu não sei quem... É alguém que vai ser... Primeiro, assim, eu vejo que... Vejo que tem um interesse em mim. Fabrício, acho que... É, não, tem que... Mas tá evidente. Porque eu sei que tem de... Como que o casamento é para valer, mas ele tá interessado. Eu sei que é o meu cabelo. É uma graça. Mas é uma graça. Ele já sabe, ele já sabe. Muito, eu tenho... Eu não tinha me apresentado. Não, vou continuar brincando. Aí que tá, que eu falei que... Isso ali é com a Beatriz. Não é somente amor com amor, é fé com fé. E a fé é suportar o que a gente não sabe. Aguentar o que não sabe. Ficar junto diante do que não sabe. E, realmente, a gente tem a mania de reduzir tudo para o explicável. Tem muito que eu não sei. Mas eu quero estar com ela mesmo quando eu não sei. Eu não preciso estar com ela quando eu sei. Eu gosto de estar com ela mesmo quando eu não entendo. E, quando eu não entendo, ela é a pessoa com quem eu quero conversar. Quando estou partido, é ela quem eu quero falar. Ela é a primeira pessoa do meu dia e a última pessoa do meu dia. Eu nunca vou... Se ela tá tocando o telefone, eu nunca vou deixar ela tocando. Me desespera vê-la tocando. Eu falo de tudo pra atendê-la. É como se fosse um filho também. Filho, tu faz isso. Filho, tu acredita que sempre a emergência, sempre a urgência, sempre a prioridade. Não sei se é pra valer. Isso não importa. O que importa é que eu acredito. Mas, assim, eu acho que hoje a gente tem uma espécie de... Daquilo que eu chamei da inteligência e do pessimismo. A gente tem uma grande dificuldade de ser ingênuo. E feliz é aquele que amadurece sem perder a ingênuidade. Eu percebi durante a palestra que você fala sobre muitos sentimentos que todas as pessoas têm situações que a gente também passa no dia a dia. Como é que é assim no teu cotidiano? Você vê uma situação e pensa... Ah, eu acho que isso pode ser uma crônica. Ou, ah, eu posso falar sobre isso. É tipo, hoje eu fui no Rosário. Aí eu fui no Bar do Rosário. Porque sempre eu gosto de ir na minha escola pra ir no bar. O Bar do Rosário tá sendo oferecido sabe o quê? Temaki. Sushi. Sashimi. Cadê o lanche? Cadê o risoles? Cadê o pastel? A torrada. A torrada. Tá muito adulto. Estão oferecendo comida japonesa no lanche. Aí. Aí surgiu as crônicas. A gente não tá sendo solidário com a esperança. A gente não tá nem sendo generoso com a esperança. Tá me dando um nó na cabeça. Não, mas... Não, mas é um mínimo. É saber lidar pro mínimo. Cadê o Rabino? Rabino, olha isso aqui. Tá vendo? Essa é a antítese da nossa gente. Por quê? Não, não é. Tem até que ter um folclore vinculado ao povo judeu que a gente gosta de sofrer. E tem... A gente faz oi, oi, oi. Mas isso é um preconceito com o povo. Claro que é um preconceito. Mas também é um apoio de divertimento. É. Mas a gente percebe que uma pessoa é inteligente pela sua capacidade de rei de si mesmo. Concordamos, sim. Ou seja, tu transforma o sofrimento, a privação, a renúncia em uma escolha. A escolha do riso. Porque por mais que tu seja subtraído, tu ainda tem o riso que é teu. O riso é uma espécie de conversão daquilo que poderia ser ruim, danoso, para algo que é teu e que tu tá compartilhando com os demais. O riso é ter humildade consigo. Nossa, quem consegue rei de si mesmo nunca será prepotente. A prepotência e a arrogância acontecem quando a outra pessoa não tem senso de humor. Aí ela passa lição de moral. Ou seja, ela está acima de ti para dizer que a tua experiência está errada. Ela julga a tua experiência. O riso diz o seguinte, eu sou como você. Somos iguais. O riso democratiza. O riso nivela. Está saindo um livro chamado Felicidade Incurável que eu tento mostrar que a felicidade é muito diferente da euforia. A euforia é uma felicidade fabricada para os outros. A felicidade tu tem dentro de si e tu pode tê-la mesmo quando está triste. Olha, eu sou filho de dois escritores. Então, eu nasci duas vezes. eu nasci como Fabrício e nasci como personagem dos meus pais. Então, eu sou dois, certo? Entendeu, Fabrício? Fabrício? Está ouvindo, Fabrício? Aqui, Fabrício. Falei do meio, Fabrício? Ótimo. Vamos continuar, tá? Fabrício, quando tu lançou, qual foi o livro que tu lançou, foi... Eu não me lembro, foi caixa de sapatos. Eu posso falar por ti, Fabrício? Você resolveu, meus dois, vem cá. Por que que tu resolveu teu nome de batismo é Fabrício? É Caipinejar, Caipinejar separado. Aí eu juntei por um ato falho. Foi minha maneira de deixar meus pais casados por toda a vida. Ai, que amor. E sempre. Eu caí no golpe da minha mãe, do amor eterno. Diz como eu estou contente? Tchau.